Às vezes, ver esses caras carregando pesos excessivos te frustra. Você olha e fala assim, cara, esse lugar aqui não é pra mim, velho. Exatamente. Eu não me sinto bem, é que eu tô um estranho no mim. Você fica com vergonha, né? É, a primeira vez que eu levei, eu fiz um negócio bem legal. Esse meu advogado, ele tinha aversão à academia. Ele chegou uma vez e falou assim, Renato, a academia não é um ambiente pra mim. Eu me sinto bem numa praça de alimentação, não dentro de uma academia. Aí o que eu fiz? Eu levei ele pra treinar numa academia e eu convidei um menino brilhante, Davi. Eu convidei um menino brilhante que ele tem síndrome de Down. Só que ele é um atleta de musculação, cara. Que foda, né? E aí o cara foi lá, ele não queria entrar, não queria entrar. O cara foi buscar lá na recepção, vem cá, eu vou treinar com você. Você vai ser meu parceiro de treino hoje. E foi uma lição de vida pra ele. Ele falou assim, cara, eu nunca me senti tão pequeno diante da grandeza do Davi. E o Davi deu aquela motivada dele, daquele dia em diante ele entrou na academia. Por quê? Academia é pra todo mundo. E muitos marombeiros que entram na academia achando que é a autoridade da academia, regatinha fininha, braço inchado, e achando que é o cara que carrega um pouco mais de peso, na verdade ele deseduca, ele não faz um bom serviço pro trabalho. Sabe por quê? A grande maioria dos atletas de fisiculturismo, ele não é marombeiro, é o atleta mesmo, como eu e muitos, precisam das pessoas na academia. Porque esse público se aproximando da academia vai começar a acompanhar o trabalho dele como uma inspiração. E é o apoio do trabalho dessas pessoas que faz dele um atleta. O jogador de futebol vive de quem? Vive de jogador de futebol? O jogador de futebol vive do público. Da torcida. Da torcida. E quem é a torcida? É jogador de futebol? Joga bola? Joga nada. No máximo uma pelada de final de semana? Verdade. Exatamente. Mas quem mantém o jogador de futebol? Quem é que faz do jogador de futebol a grande estrela? Torcedor. Então o atleta de fisiculturismo, ele tem essa consciência. E muitas vezes o atleta de fisiculturismo, ele é confundido com o marombeiro. Verdade, mano. Ele é confundido com o marombeiro. Só que o marombeiro, geralmente, nem todos, mas geralmente ele é aquele cara mais marrentinho. Ele não deu nada certo na vida, só que como ele é o cara que carrega mais peso na academia, então ele vai falar, aqui é meu terreno, aqui eu sou autoridade, entendeu? Lá aqui quem manda sou eu. Aí ele chega de regatinha, faz cara feia pra todo mundo, pra ninguém revezar com ele. Grita na academia, bate o peso. Vai botar anilha e bate anilha pra mostrar como eu tô colocando peso. E não é assim. Hoje, se você parar pra ver, 60%, 60% do público que vai pra academia é saúde e qualidade de vida. O cara só quer melhorar. 60%. 30% pra fins estéticos. E 10% pra alta performance. Aquele cara que realmente quer ir lá, por exemplo, pra correr mais na esteira. Quero fazer meus 5KM, meus 10KM aqui na esteira. Ou o cara, alta performance da musculação, a grande maioria da academia é saúde, qualidade de vida. Então o obeso fala que ele não se vê na academia. Cara, 60% do público tá ali na mesma briga que você, cara. É que muitas vezes as pessoas, principalmente a obesidade, ele é uma fábrica de construir desculpas e não consegue ser uma fábrica de construir resultados. Nossa, é verdade. Ó, porque tipo, eu tive um relacionamento com alguém que é do meio, na Maromba. Mas antes disso, depois de eu conhecer o mundo de vocês de verdade, conhecer os verdadeiros, antes eu nem admirava, porque eu falava, mano, os caras são muito chatos, caralho. Os caras acham que eles são pá, que merda. Então, tipo, me chamavam pra fazer projeto 120 dias. Eu falo, pra quê, tá ligado? Não boto fé nisso. Pra quê? Vou ficar me ridicularizando, tá ligado? Por isso que eu tive sempre esse preconceito. Porra, pra eu ter que fazer uma parada, eu tenho que me ridicularizar, eu tenho que ser chacota dos outros. Eu vou lá nos comentários, é todo mundo zoando o gordinho lá. Caralho, o gordinho tá querendo mudar de vida em vez de motivar tanto o público ou o marombeiro, tá ligado? Mano, motiva, gente, vamos... Se vocês estão com esse discurso bonito de vocês, vamos motivar, pega esse gordo, trabalha ele, faz o bagulho acontecer. Não fica só menosprezando o gordinho lá, porque o gordinho que vai até prestar esse papel de ir lá e tentar correr é porque ele quer muito, tá ligado? Então, depois que eu conheci essa pessoa, tive esse relacionamento, e depois que eu fui, também quero mandar um salve pro Thiago Chicória, Bruno, Bruno, Brunão, tá ligado? Que foi quando eu comecei... Chicória é gente boa, né? Porra, velho. Comecei a treinar com o Chicória. Chicória é uma criança, de bom, né? E eu falei, caralho, que maravilha o mundo de vocês, mano. Os real marombeiros. Os atleta mesmo. Os atleta mesmo. Os atleta é tudo sangue bom. Cara, e eles têm uma paciência, às vezes eu me sentia mal, falava, ô Chicória, mano, desculpa, mano, tá atrapalhando o seu treino, tá ligado? Porque às vezes o cara colocava peso pra caralho, aí com ele eu tinha que tirar peso, aí eu ficava incomodado, caralho, mano. Tô dando uma... Tô atrapalhando o cara. Tô atrapalhando ele, não, mano. É isso, e sempre me motivando, ele e o Bruno me motivando, me motivando. E eu, caralho, esses caras são muito mais evoluídos que a gente imagina. É, querendo ou não, você vira um case de sucesso também dos caras, né, mano? Não, e a gente quer todo mundo junto. Sabe por quê? Quanto mais gente dentro da academia, o esporte fica mais popular. Então, um atleta como o Chicória, o Chicória é um atleta de fisiculturismo. Como o Chicória, o que ele quer? Ele quer ter a satisfação de ver o mítico, que é uma pessoa pública, chegar pra outros públicos e falar, pô, fazer musculação é bom, tô curtindo. É bom, velho. Porque aí o cara vai falar assim, então, também vou fazer também nisso aí. É diferente, entendeu? E é diferente a gente chegar nos caras igual você, igual o Chicória, igual o Bruno, que são pessoas que você olha e fala, nossa, você fica com medo, você não sabe nem que você consegue trocar ideia com um cara igual você. Só que se a gente chega perto de vocês, vocês têm uma paciência, vocês sabem conversar e mostram que marombeiro não é só um idiota com corpo, a parada é mente, é as ideias. Aí eu falei, nossa, agora eu pago pra atleta, pra marombeiro, eu gosto de acompanhar, sempre tô vendo os canais ali de notícias, as coisas que estão saindo, porque eu gostei, tá ligado? E agora eu tô sentindo falta de voltar. Queria muito voltar a treinar com o Chicória, com o Bruno, porque realmente, o que eu evoluí com eles ali em quatro meses, caralho. É um ano. Seria um ano batendo cabeça sozinho. Faz a diferença, né? Faz, faz muita diferença.